Oi amigos do Ninho do Canário, tudo bem com você? Eu coloquei aqui um dos meus canários vermelhos, um vermelho intenso para fora aqui para dar uma observada nele e vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre como deve ser o canário vermelho intenso. Então amigos, eu coloquei aqui um dos meus canários para fora aqui, na claridade, para observar melhor como é que está o desenvolvimento dele e eu fiquei muito contente com esse canário, infelizmente ele não está anilhado, eu não lembro mais o que aconteceu, se eu acabei esquecendo acho que não foi isso, porque os irmãos foram anilhados, eu acho que a anilha dele acabou saindo ainda no Ninho e esse aí não pode participar de concurso, mas vamos observar como deve ser um canário vermelho intenso o que se espera de um canário assim? São três coisas, anote aí, é bem fácil, é bem simples a primeira delas, o teor qualitativo ou a qualidade do lipocromo vermelho o canário tem que ter a máxima expressão desse lipocromo vermelho uma cor pura, um vermelho puro, vivo, com brilho a segunda característica é a quantidade, quanto mais lipocromo, melhor sem falta de lipocromo e não um lipocromo fraco, um vermelho fraco você percebe assim que está fraca a cor do canário não, tem que ser um vermelho em quantidade, um vermelho vivo, puro, brilhante e realmente abundante e a terceira característica e última, a uniformidade ou seja, não apenas vermelho em algumas zonas do corpo ou é todo vermelho, mas ele concentra uma quantidade maior de lipocromo em algumas partes do canário então, por exemplo, às vezes na região do bico ali, da cabeça é mais vermelho um vermelho mais intenso do que no peito, nas costas ou às vezes no ombro um pouco mais vermelho do que nas demais partes ou no urupígio, que geralmente quando o vermelho se concentra não de forma uniforme, é um bico na cabeça ali nos ombros e no urupígio, não pode ser assim num canário vermelho, ele tem que ter uma uniformidade ou seja, a distribuição homogênea a quantidade é a mesma em todo o corpo do canário essa é uma característica importante para o canário vermelho e não apresentar penas melânicas em nenhuma parte do corpo e como ele é um canário intenso, esse lipocromo vermelho ele tem que ir até a extremidade das penas então, em toda a pena nas penas da asa quanto mais lipocromo melhor e também nas penas da cauda um abraço para você aí está uma cor maravilhosa encantadora esta cor de canário quando observada assim a luz do dia fora do canaril a gente vê a beleza que é um canário vermelho intenso fique com Deus e lembre-se sempre que criar é trazer mais vida para a sua vida a gente vê a beleza